Vamos para o nosso terceiro caso clínico então, é uma criança de 9 anos com história de 7 dias de dor abdominal que vem piorando progressivamente. Ela chegou a procurar atendimento em outras unidades e por conta de uma falta de evacuar uma constipação há 8 dias, foi realizada nela 2 flits enemas e ainda assim ela não conseguiu evacuar em grande quantidade, só teve uma evacuação de fezes líquidas e em pequeno volume. Então, ela foi ao atendimento buscando resolução desse quadro e negou quaisquer outras queixas. E aí, olhando no triângulo de avaliação pediátrica dela, na aparência ela tinha uma face de dor, na respiração não tinha nenhuma alteração a princípio e na cor ela estava só um pouco pálida e sudoreica. E aí eu perguntei se essa criança comove ou não comove. Ela comove no sentido de que a gente se compadece da dor dela, mas ela não é uma criança que estava em risco iminente ou que poderia apresentar uma situação ameaçadora de vida a ponto da gente precisar, por exemplo, levar ela para a sala de estabilização e monitorizar. Então, essa é a intenção do triângulo. Não comover no sentido sentimental, mas no sentido de identificar uma possível situação ameaçadora, certo? Então, ela comove o coração, mas não comoveu para precisar de monitorização. E aí, dando sequência ali à sua avaliação clínica, no exame físico, ela tinha uma face de dor, estava pálida, sudoreica, mas estava hidratada. Na parte expiratória não tinha nenhuma alteração e nem cardiovascular. O abdômen dela, ele era globoso, distendido, tinha um hipertimpanismo, tinha uma dor difusa à palpação, o que dificultava até a delimitação de vísceras e tinha ruídos hidroaéreos aumentados difusamente. E na inspeção ali da região perianal, tinha uma hiperemia difusa ali na região perianal e estava saindo fezes líquidas de coloração marrom, com raias de sangue de odor muito fédido. E a criança não conseguia manter o controle esfincteriano, então essas fezes ficavam saindo sem controle, o que a gente chama de fezes insóiling. Então, eu não quis contar para não quebrar o clima, mas as fezes saíam com uma coloração marrom avermelhada e tinha uns granulosinhos assim nas fezes e um odor muito forte, gente, muito forte mesmo. E aí, no raio-x, esse que eu vou pôr aqui para vocês, então se chega uma criança com uma história de dor abdominal, que você imagina que tem alguma causa ali aguda, então ela tinha um quadro a princípio de um abdômen agudo e a gente não sabia qual que era o motivo, se era obstrutivo, se era inflamatório, a gente tentou não tinha como 100% imaginar. O fato de estar associada à constipação, a gente imagina que tem alguma causa obstruindo, certo? Mas aí foi feito o raio-x e a gente observa o quê? Se você olhar ali no reto, tem uma região, parece um miolo de pão, bem ali no reto, logo acima tem gás, então a gente imagina que totalmente obstruída ela não está, até porque as fezes insólitas saindo, então provavelmente elas estão descendo ali por aquela massa ali, aquele fecaloma na ampola retal, ela tinha também, e você vê que tem mais conteúdo de fecaloide, alguma obstrução ali, ou fezes, ou algum corpo estranho, no colo ascendente. E a gente vê ali alças no delgado, a gente não vê nível hidroaéreo, então a princípio, pela imagem, parece que ela tem uma obstrução mais baixa, certo? Não parece ser obstrução alta ali na região de delgado, tá? Não tinha Volvo também, ela não tem aquela sinal da torção, tá? Então não parecia ser um Volvo, tá bom? E eu não dei, né, o principal spoiler, mas conversando com a mãe, porque me chamou a atenção uma história muito aguda de dor abdominal e de ficar sem evacuar numa criança que tinha o ritmo intestinal normal. E eu sempre tenho uma pergunta chave. Mãe, no dia anterior a esse quadro, ela fez o que de diferente? E aí a mãe me contou que ela tinha ido para o quintal e ficou a tarde inteira no pé de acerola, comendo acerola com caroço. Sim, então ela comeu muita acerola com caroço e que eles, a acerola, a semente, ela adere uma a outra e acaba formando ali uma, fica duro mesmo, fica uma massa dura e ela não sai. Então, e ela também, ela adere um pouco à mucosa ali do reto e ela pode fazer até lesão da mucosa com risco de perfuração intestinal. Então é uma situação complicada. E essa criança acabou, ele internei, né, deixei a dieta zero, hidratação de manutenção, medicação para a dor, pedi os exames. A princípio ela não tinha sinal de infecção, não tinha hemograma alterado, nem febre, nem nada, mas acabei deixando um antibiótico profilático porque ela foi para o centro cirúrgico para fazer extração manual. Então precisou de retirar manualmente todos aqueles caroços de acerola, caroços de acerola, para ela conseguir voltar a evacuar normalmente e ela foi de alta no segundo dia de internação. Viu, pessoal? Cuidado! Vamos orientar a galera aí, nada de comer caroço de acerola. Tchau! Obrigado.